São 10h27, eu fiz essa pergunta e provoquei aqui o Ed porque a gente tá na linha com a Fernanda Vaz Hartmann que é especialista em terapia de casais e famílias e tá chegando o dia dos namorados e a gente tem falado desde o início do programa o quanto é difícil manter uma relação saudável equilibrar mesmo o dia a dia de um casal viver a dois, compartilhar uma vida é um desafio enorme, né Fernanda? Então seja muito bem-vinda e eu quero começar te perguntando quais são os problemas ou as situações mais constantes que tu te deparas no consultório, nos atendimentos, bom dia! Bom dia Mariana, bom dia Paulo Germano, prazer estar de novo aqui, né, falando sobre casais Adoramos! Legal, né, porque o dia dos namorados de alguma forma celebra o amor, né? E temos que celebrar o amor, eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar no polo positivo pra enfrentar as dificuldades e as coisas que vêm do polo negativo, né? Sem dúvida! Então vamos comemorar o dia dos namorados. Tu tava perguntando então Mariana, quais são as dificuldades maiores dos casais? Isso, que tu mais te depara nos teus atendimentos, enfim, durante a tua carreira, assim, o que que é mais frequente, assim, a maioria dos casais reclama disso? Então, eu brinco, né, que é um clichê, que o casal que procura terapia, geralmente na primeira entrevista eu pergunto O que que você, o que que tu mais gostaria de mudar na relação? E na grande maioria das vezes os homens dizem, eu gostaria que tivesse mais sexo E as mulheres dizem, eu gostaria que tivesse mais romance Ah, é? Então, é, essa em geral é a queixa principal Mas, na realidade, ambas questões fazem parte de uma relação harmoniosa, né? Eu tava ouvindo aí tu perguntar pro Ed aqui O que que ele entende que sustenta uma relação duradoura, um casamento de 20 anos Ele tava falando o respeito, né? E tem um autor que ele fala, a teoria triangular, que são as três principais dimensões de um casamento Pra que seja um amor pleno E essas três dimensões são paixão, intimidade e compromisso A ideia do amor pleno, ela preserva essas três dimensões Quando, claro que é uma dança, né? A relação, ela não é estática Em alguns momentos, talvez tu tenha mais paixão, intimidade e menos compromisso Em outras, talvez tu tenha mais intimidade e compromisso No amor maduro, assim, de anos de casamento Infelizmente, muitas vezes a paixão fica muito pequenininha E aí pode dar uma esvaziada importante no casamento também Então, na realidade, não é que assim, não vamos ter uma relação estática Porque o casamento vai modificando Mas talvez o importante seja o casal ter essa capacidade de analisar E por exemplo, se eu estou num momento com menos paixão no meu casamento O casal entender que eles têm que fomentar a paixão Se eles estão com menos intimidade, que é justamente aquele sentimento de proximidade Conexão, o celular, enfim, é um vilão nessa história da intimidade Temos que criar, talvez, mecanismos de fomentar essa intimidade, né? Fernanda, sabe que cada vez mais eu me convenço e me corrijo se eu estiver errado O amor, o amor de verdade, o amor amadurecido, de fato Eu vou me explicar, tá? Vou dizer uma coisa que pode parecer meio polêmica Mas eu acho que tu vai concordar comigo O amor é frustração Porque num primeiro momento, quando a gente conhece alguém e está muito apaixonado A gente tem uma relação idealizada, né? A gente acha que aquela pessoa é perfeita, ela é maravilhosa, ela é incrível A gente transa, a gente, sabe, enlouquece A gente está feliz, a gente recebe carinho toda hora e tal Mas isso é uma paixão inicial, né? Conforme a gente vai avançando para uma relação madura, de mais tempo E aí sim, acho que o amor, de maneira mais sólida, se apresenta Faz parte se frustrar, né? Faz parte deixar a idealização de lado para passar a conviver e entender os defeitos As falhas, os equívocos, os problemas Então, eu tenho a impressão, não sei se tu concorda comigo Se isso é só uma impressão, enfim, não sei se tu percebe isso no consultório De que essa situação de quando a gente precisa começar a conviver com a frustração O que é saudável numa relação Talvez hoje as pessoas estejam com mais dificuldade disso Não sei se por causa de uma ampla oferta de possibilidades Que se apresenta hoje para as novas gerações, né? Então o Tinder, por exemplo, né, Mari? A gente pega um celular, tá ao alcance do dedo Estão dezenas de pessoas interessantes e disponíveis a qualquer momento Eu tenho dúvidas se as pessoas estão dispostas ainda Estão a abrir mão desse leque imenso de possibilidades Que permite com que elas não se frustrem Porque aí tu vai estar te apaixonando o tempo todo Enfim, né, conhecendo superficialmente as pessoas Deixar isso de lado para, enfim, se frustrar de fato E mergulhar numa relação profunda E que requer esse convívio com as falhas, com os problemas Com os defeitos do outro É por aí, faz sentido a minha percepção Ou eu estou sendo meio negativista? Não, tu tá muito correta É isso mesmo A paixão é fruto muito do imaginário, né? Da idealização que temos interna A respeito de um outro que vai nos complementar À medida que tu vai conhecendo esse outro Tu vai te conectando com a realidade E nessa conexão com a realidade Tu vai te frustrando, né? Então, nem sempre as paixões vão se transformar em amor Né? Algumas vezes elas não se transformam Inclusive é para isso que serve um namoro, né? Porque eu acho estranho hoje que os mais jovens Eles, às vezes, dizer a palavra namoro Eles entendem o significado, a representação do namoro Para ele parece, às vezes, quase um casamento, né? Enquanto que o namoro é a primeira etapa De conhecer alguém, de explorar esse outro E ver se nessa exploração vai surgir o amor, né? Para depois, então, criar questões de compromisso Então, é justamente quando Digamos, nessas três dimensões que eu falei Óbvio que inicia-se com a questão da paixão Às vezes pode até iniciar com a intimidade Porque muitas vezes os casais começam como amigos, né? E podem migrar para uma paixão Mas, geralmente, o caminho é da paixão Para a intimidade Para depois chegar, né? No compromisso No comprometimento Então, sim, você está muito correto na sua observação E você acha que as pessoas continuam dispostas, Fernanda, a isso? A encarar um relacionamento profundo? Claro que muita gente, sim, é evidente Mas, às vezes, me dá a impressão de que menos pessoas das gerações, talvez, mais novas E quando eu digo geração mais nova, não estou me referindo a gente de 15, 16 anos Estou me referindo a gente com mais de 35, inclusive Com dificuldade dessa frustração que é natural e importante, né? Para que um amor se desenvolva de maneira profunda, madura Enfim, é saudável a gente lidar com essas frustrações mesmo, né? E isso está mais difícil hoje? A sociedade lidar com isso? Por causa das novas maneiras de se relacionar? Nas redes sociais ou não necessariamente? É, eu acho que o mundo atual, o mundo contemporâneo Ele tem prejudicado bastante as pessoas na sua capacidade de conexão com o outro Nas suas interações A gente vive num mundo muito mais individualista, né? O que fomenta muito mais o individualismo E não só pela questão dos aplicativos Mas a própria rotina da gente, né? Cada um com seu computador, com seu celular Então, assim, as interações, elas... Digamos, o mundo do compartilhamento, né? Da sala numa casa Ela é muito menos explorada do que era em outras épocas, né? Do tomar um chimarrão junto Hoje os jovens, cada um vai para o seu quarto Liga o seu computador Fica no seu celular Conversando com os amigos E, às vezes, a gente fica a pasmo, né? Num restaurante Há uns 15 anos atrás Meu primeiro choque, assim, com a tecnologia Quando eu fui na casa de uma amiga almoçar E eu vi os amigos O filho dela era um jovem E tinha um amigo dele convidado a almoçar E eles conversavam à mesa Através do celular Eu só via que eles estavam conversando Porque eles se olhavam e riam Mas eles não compartilhavam a conversa Era tudo intermediado pelo celular Fernanda, eu queria Tu falaste sobre esse triângulo, né? Que é importante num relacionamento É paixão, intimidade e compromisso Isso Digamos que um casal perceba Que perdeu um pouco da paixão Aquela questão mais carnal O carinho, o toque Acabou se perdendo com o tempo Aí Eu enxergo como um desafio Fazer ações continuadas Que retomem essa paixão Porque A gente acaba sendo atropelado Pela rotina De trabalho Outros compromissos Se tem filho, então A coisa é mais complicada ainda Como fazer com que a paixão Seja retomada de forma continuada Não uma saída pontual Uma vez a cada três meses Aí tem aquela noite de paixão E depois fica os próximos três meses Vivendo como se fossem amigos Como fazer com que isso Sede de alguma coisa De uma forma continuada Então Isso é muitas vezes Trabalhado em terapia, né? Eu costumo dizer, Mariane Que nada na vida Que a gente tenha sucesso E quando eu digo sucesso É essa sensação De gratificação De bem-estar Acontece sem dedicação Se tu não implicar Investir tempo E realmente mostrar Para o teu par Que é prioridade Não vai reacender Né? Porque a gente tende Tem, existe um imaginário De que o casamento Ele se sustenta Pelo simples compartilhamento Do mesmo teto Da mesma rotina E não é verdade Ele precisa Ser investido, né? Então assim Se a gente quer ficar com saúde A gente vai na academia Duas vezes por semana Três vezes por semana Se eu quero ficar Com a minha saúde mental Em dia Eu vou na terapia E o casamento? O que que tu tá fazendo Pra manter o casamento? Então Essa lucidez E reservar um tempo Que é compartilhado Com o teu cônjuge Que aquele é o tempo De vocês Que eventualmente Tu vai sair Eventualmente vão fazer Alguma coisa em casa Mas que os dois Se organizam Pra investir Num tempo De qualidade Daí acho que a gente Tá até entrando Numa outra questão Que são aquelas Questões das linguagens Do amor, né? As cinco linguagens Do amor Que hoje até Já é mais conhecida E popular, né? Então assim Tempo de qualidade É algo muito importante Pra sustentar Pra te comunicar Ao outro Que ele é especial Que tu ama ele, né? Se tu mantém Uma rotina Digamos Meio comum Se tu não cria Nenhuma Nenhuma Às vezes É uma queixa Muito comum Das mulheres Assim Ai, ele não faz Nem Não faz Me faz Nenhuma surpresa Ele não cria Nada Ele não me comunica Com clareza Que eu sou Essa pessoa especial Né? Então a gente precisa Fomentar Essas linguagens Do amor, né? Que através De palavras De afirmação De tempo De qualidade Do toque Investir no toque Com o tempo Também a gente vai Perdendo essa coisa De investir mais no toque Né? De oferecer Atos e serviços Também Porque não E presentes Que daí entra No dia dos namorados Né? Que essa coisa Vou presentear Não vai presentear Bom, é uma linguagem De amor Sim, um presente É uma forma De comunicar simbolicamente O que o outro Representa pra mim Ou o que que eu estou Querendo comunicar Pra ele Nesse momento Né? E Fernanda Como é que a A fidelidade Esse assunto Se manifesta No teu consultório Porque A impressão Que a gente tem Durante muito tempo A fidelidade Aliás O adultério Masculino Foi aceito Né? Durante muito tempo Por gerações anteriores Enfim Hoje não é mais assim Mas a gente percebe Que existe Como eu estava Dizendo antes Né? Uma gama Mari De ofertas De possibilidades Hoje Né? Um alcance Muito próximo Que talvez Tenham levado Mais pessoas A se aventurar Ali por relações Extraconjugais Não sei Eu queria te perguntar isso A importância Da fidelidade Ela é muito presente Ainda no No consultório E mais do que isso Relacionamentos fiéis São mais Comuns Hoje Do que eram Há 30 40 anos Assim Quantitativamente Talvez não Tá? Mas eu acho Que as pessoas Têm um outro olhar Para essa questão Da Da infidelidade Ou da fidelidade Né? O que eu vejo Hoje É que muito Os casais Querem muito Uma gratificação Na relação afetiva Amorosa Né? Talvez antes Os casais Se Se Satisfizessem Já só com Com o compromisso Com a dimensão Do compromisso Temos uma família Temos filhos Vamos É importante Sustentar isso Casamento Não precisa De paixão Falta de intimidade Tá tudo bem Faz isso na rua E tá tudo certo Porque o compromisso Pesava muito Hoje não Hoje os casais Querem ser felizes As pessoas Os indivíduos Não são os casais Os indivíduos Querem ter uma vida Afetiva Amorosa Plena E aí Essa dinâmica Ela modifica um pouquinho Eventualmente Pode acontecer Que se meu casamento Não estar bem Eu vou incluir Um terceiro Né? Pra Digamos assim Nutrir aquela dimensão Que não tá muito legal Eventualmente Os casais Vão conversar Sobre essa dimensão Que tá esvaziada E vão decidir O que vão fazer Se vão se separar Se vão Vão abrir O relacionamento Se vão ter experiências Juntos Diferentes Então Hoje existe uma abertura Muito maior Pra conversar Sobre isso Mas não é fácil Tá? Abertura não quer dizer Que é fácil Porque a gente também Tem uma fantasia De que existe Uma liberdade sexual E que É muito fácil Hoje É fácil Conversar Não é É um tema Bem delicado E difícil Pros casais Mas sim Há hoje Uma representação Social Que permite Que as pessoas Sejam mais autênticas No seu formato De relacionamento Fernanda Vaz Hartman Especialista Em terapia De casais Famílias Muito obrigada Pela participação Viu? Obrigado Fernanda De nada Tenha um ótimo Dia dos namorados Igualmente Aliás Posso te fazer Uma pergunta Um pouquinho Mais íntima Mas nada demais Também Pode sim Pode Tu fazes Terapia de casal Tu és uma terapeuta De casal Tu fazes Com teu companheiro Não sei também Se não é solteira Não te conheço Não Eu sou casada Há 29 anos Já fiz Não faço Nesse momento não Porque a terapia É uma coisa É isso Que vai se modificando Perfeito E a terapia de casal Te ajudou No teu relacionamento Assim como Ajuda Vários casais Às vezes ajuda Até as pessoas A se separarem Né Mari Tem pessoas que fazem Terapia de casal Para poder se divorciar Né Isso é importante Tá Paulo Germônio Isso é bem importante A terapia de casal Ela não é casamenteira A terapia É uma possibilidade Das pessoas Tomarem consciência Dos seus conflitos Dialogarem Sobre eles E Se for o caso Entenderem Que não devem Mais ficar juntos Né Porque A maior indicação Para a terapia de casal É quando o casal Não está conseguindo Ser feliz junto Mas também não está Conseguindo separar Essa é a maior indicação Importante Sim, aí tem que escolher Um caminho Ou vamos tentar Ser felizes Ou vamos separar E a terapia E a terapia está aí Para ajudar A decidir Qual o caminho A ser tomado Exatamente É isso aí Para ajudar as pessoas A decidirem Né Fernando Exatamente Tu não ajuda a decidir Tu ajuda eles A decidirem Exatamente É uma terceira pessoa Neutra Escutando aqueles dois indivíduos Os significados E os sentidos deles E tentando Encontrar um caminho De conexão Porque na realidade Uma relação saudável É justamente O equilíbrio Entre a individualidade E a conjugalidade Né Qual é o espaço De intersecção Onde a gente vai construir Essa terceira identidade Que é o nosso Então é isso Que também Que se trabalha E se é possível Se há desejo Porque às vezes Muitas vezes As pessoas chegam Também não tem mais energia Não tem mais pulsão Para investir Nessa identidade Obrigado, Fernanda Um ótimo fim de semana E um feliz dia dos namorados Obrigada Igualmente Um ótimo final de semana Se lá em casa Aprenderem que roupa suja É no cesto Eu já estou feliz Já resolvi A metade dos problemas